Olá, nobres, amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Este aqui é um aspirador de pó Brastemp Clean, 1400 watts em 127 volts. É um aspirador moderno, não utiliza saco de pano nem saco de papel. Ele não aspira água, é só pó. Você pode levantar isso aqui e desencaixar o recipiente onde fica o pó. Está certo? Então, ao apertar essa tecla, o fundo vai se abrir. Vamos levar isso ali fora, porque senão eu vou tirar o pó aqui de dentro e vou devolver o pó. Vamos ver agora como se remove esse pó. Eu vou apertar aqui e esse fundo vai se abrir. Esse filtro EPA também deverá ser removido, escovado e poderá ser lavado. Fica retido o pó fino. É muito pó. Tem o pó visível e tem o pó que não é muito visível. Isso aqui eu vou lavar com mangueira e vou deixar secar. Você também não deve usar isso molhado ou úmido. Essa parte ali também vou lavar. Essa parte traseira também deverá ser lavada. Aqui temos uma outra filtragem para que o que conseguir passar por esse não volte para o ambiente. Isso também vai ser lavado. Isso aqui é passar um pano úmido. Não tem mistério. Agora vamos mandar ver na maquia. Tchau. 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 Vamos lá. Vou botar um pouquinho de detergente, vamos lá. Vou botar um pouquinho de detergente. O EPA, que retém as partículas mais finas de pó, é vendido à parte nas lojas de peças para stamp. Mas ele está bom. Então, vou botar um pouquinho de detergente. Pronto. Ficou limpinho, vou passar mais um enxague aqui, mas já está do jeito. E aquele lá eu vou limpar com um pano úmido. Se eu te disser que eu já tenho esse aspirador de pó há mais de 20 anos, você pode até não acreditar. Mas é porque eu cuido. E eu não vou botar isso aqui para aspirar em túlio de obra, não. Aí seria um aspirador aquapó industrial Eletrolux. As partes internas foram colocadas para secar. Aqui eu estou dando uma generosa camada de silicone. Olha aí. Que vai proteger, evitar ressecamentos. Eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu não gosto de emprestar. Já várias vezes, vizinhos aqui de porta, bate aqui em casa para perguntar. Ah, você me presta o seu aspirador para me passar lá no meu tapete? Aí eu falei assim, não, não tenho aspirador não. Ah, mas eu escutei um barulho de aspirador. Falei, não, não era aqui não. Deve ser no andar de baixo ou no andar de cima. Agora eu vou emprestar meu aspirador. As coisas que eu quero, eu faço um sacrifício e compro. Esse aqui eu comprei a prazo. Hoje em dia eu compro tudo à vista. Mas na época eu não tinha condições de comprar à vista. Então eu comprei em seis vezes, se não me engano. Foram acho que seis prestações de uns R$70. Isso aqui é caro, hein? Hoje deve estar custando aí na faixa de uns R$500, R$600. Por aí. O cabo aqui é recolhido. Automaticamente. Você enrola o cabo. Você aperta ele, enrola o cabo automaticamente. O botão liga, desliga. R$1.400. Isso aqui é pra dourar pra outras gerações. Tá? Neto, bisneto. Agora se você emprestar pro vizinho. Já era. Vai te devolver quebrado, sujo. Eu depois de uma limpeza dessa. Vou emprestar pro vizinho aspirar pó de cachorro. Pó de ácaro. Pó de que, sei lá, de que qualidade é o pó da casa dele. Eu conheço o pó da minha casa. Aqui nem pet eu não tenho. Olha aí. Fica a dica, hein? Senhorinhas que tem um desse em casa. Ou parecido com esse. Uma limpezinha dessa é R$50. R$50. Tchau, tchau.